Olá, começa agora a sua revista eletrônica semanal que mostra o que é direito meu, direito seu. Nessa edição você vai conhecer a nova resolução do Conselho Nacional de Educação que vai facilitar e organizar a revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. E se você está em busca de uma carreira pública, é importante entender que o processo não acaba na aprovação. Saiba como a nomeação deve ser acompanhada e também de que forma a justiça pode reverter algumas situações. E mais, vamos explicar tudo sobre precatórios. Agora a Fazenda Pública tem um prazo para quitar essa dívida. Não perca, eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. A dor de cabeça dos estrangeiros e dos brasileiros que fizeram curso superior no exterior está perto de acabar. Já está sendo analisada pelo MEC uma resolução do Conselho Nacional de Educação que facilita e organiza a revalidação dos diplomas estrangeiros no território nacional. Entenda agora como é feito o processo e o que na prática vai mudar. A revalidação de diplomas universitários ficou mais conhecida pela população quando o governo federal implantou o programa Mais Médicos em 2013. Para trabalharem no programa, os médicos que vieram do exterior precisaram fazer provas com o objetivo de validar o diploma de medicina no Brasil. No geral, o médico formado no exterior é o único que precisa fazer uma prova para revalidar o diploma. Mas qualquer um que curse faculdade lá fora, inclusive brasileiros, precisa revalidar o documento se quiser exercer a profissão no país. O Brasil assinou tratados de revalidação de diplomas com diversos países, entre eles um que engloba os da América Latina e do Caribe. Esses acordos determinam que os diplomas obtidos no exterior precisam ser revalidados quando chegam aqui. Mas um médico cubano entrou com recurso no STJ, alegando que nos países que assinaram esse tratado, a revalidação dos diplomas deveria ser automática. O STJ rejeitou o pedido do médico cubano, dizendo que as universidades federais precisam comprovar a formação profissional da pessoa e a capacidade que ela tem de exercer a atividade no Brasil. Para ser aceito no Brasil, o diploma de graduação tem que ser revalidado por Universidade Brasileira Pública, que tenha curso igual ou similar ao que a pessoa fez fora do país. Para isso, é preciso entrar com o requerimento de revalidação e apresentar cópia do diploma, o currículo do curso, o conteúdo programático, a bibliografia e o histórico escolar. É necessário também pagar uma taxa administrativa, que pode variar de uma universidade para outra. A revalidação será analisada por uma comissão especial formada por professores da própria instituição, que tenham qualificação compatível com a área do conhecimento e com o tipo de diploma a ser revalidado. Na Universidade de Brasília, o processo é feito em datas específicas. Por que datas específicas, não por que continuadamente? Porque nós precisamos ter um planejamento de trabalho, precisamos fazer uma resposta rápida. Antigamente, nós demorávamos entre seis meses e um ano, agora a gente demora entre um mês e dois meses. Somos a instituição mais rápida do país a fazer isso seguramente. Porque as pessoas têm pressa, era preciso se planejar. E se tiver necessidade de um parecer de mérito da tese ou da dissertação, a gente pede para o programa de pós-graduação. Mas na maioria dos casos, esse especialista explica que o processo de revalidação pode levar até um ano, porque, entre outras coisas, é necessária a tradução do conteúdo do que a pessoa estudou no exterior. Ele defende a revalidação, mas lamenta que, muitas vezes, uma pessoa que estudou em outro país tenha que esperar tanto tempo para poder trabalhar no Brasil. Às vezes é um pouco triste, né? Porque a pessoa queria, na verdade, resolver. E, eventualmente, é um problema individual, claro, mas é um problema individual grave, porque ela quer ter acesso ao trabalho, etc. E vai ficar dependendo de um processo administrativo. Quem precisa revalidar o diploma conseguido no exterior tem que ficar atento, principalmente, aos prazos das universidades federais. Elisa estudou História da Arte na Sorbonne, em Paris, uma das melhores universidades do mundo. Ela pagou R$ 2 mil de taxas, mas perdeu o prazo da revalidação. E agora vai ter que esperar até o ano que vem. Estou querendo prestar um concurso esse ano. E, para esse concurso específico, eles pedem o diploma de ensino superior. Então, nesse caso, poderia me prejudicar no caso de eu passar esse concurso para minha posse, porque eles pedem justamente esse diploma. O Conselho Nacional de Educação estabelece normas gerais para a revalidação de diploma tirado no exterior. Mas há diferenças no modo que cada universidade adota. Para o advogado, é necessário que o procedimento seja o mesmo em todo o país. Não é muito razoável que, por exemplo, uma universidade, sei lá, no sul do Brasil, o processo de revalidação seja muito diverso de uma universidade em São Paulo. O razoável é que esse processo seja similar. Mas a solução não vai ser uma solução fácil desse gênero. A solução vai ser, na verdade, uma solução social de criar um bom sistema de revalidação que seja claro, mais barato, mais eficiente, mais rápido. Para isso, já está sendo analisada pelo MEC a nova resolução do Conselho Nacional de Educação que determina, entre as principais regras, o prazo de 180 dias para revalidar um diploma e o ordenamento no sistema de informações das universidades. Isso vai facilitar a busca do usuário em relação à universidade, que ele escolherá para revalidar ou reconhecer o seu diploma, está certo? Mas também vai apoiar a universidade em relação a informações que ela não precisará mais buscar aqui ou ali em relação ao que concerna o processo de avaliação para a revalidação. A resolução vai resolver um dos grandes problemas enfrentados pelas universidades na hora de revalidar um diploma, a compatibilidade de conteúdo. As universidades, muitas vezes, com a norma anterior, como havia muitos processos, pouco ordenamento, pouco suporte a área externa, muitas vezes o processo era negado por não haver na universidade uma expertise específica em relação à natureza daquele currículo. É engenharia, é engenharia elétrica, mas é uma engenharia elétrica organizada curricularmente de forma muito diferente da universidade que está revalidando. Então havia quase sempre a tendência para negar, está certo? Hoje não. Essa negação hoje não pode se dar pela não compatibilidade de currículos. Se nós queremos que currículos diversos sejam aproveitados e analisados como sugestão de cooperação, nós temos também que aceitar currículos diversos e avaliá-los. Então essa resolução manda a universidade avaliar os currículos, mesmo que diversos. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e iOS. Direito Meu Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Nem sempre o violentador está fora de casa. O abuso sexual doméstico é praticado por pessoa conhecida, o que aumenta a chance da violência se repetir. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muitos são os desafios de quem busca carreira pública. Uma verdadeira maratona de estudos, provas e no final, na hora da tão esperada convocação, há quem perca a vaga. Hoje vamos mostrar como é possível acompanhar esse processo e de que forma a justiça pode reverter certas situações. Quem quer tentar uma vaga no serviço público não mede esforços. Qualquer hora é hora para enfiar a cara nos livros. A Débora e os amigos de cursinho não param de estudar nem durante o lanche. Eu estudo praticamente o dia inteiro, em torno de 12 horas. Tem dias que sim, tem dias que não. Geralmente, no final de semana, eu dou uma diminuída na carga horária. Mas eu estudo de manhã no cursinho, de tarde eu faço estudo sozinho com videoaulas. E à noite também acabo indo para a sala de aula para assistir mais aulas. O Wilton foi radical. Largou o emprego para se dedicar integralmente aos estudos. Isso depois de passar por 15 provas diferentes, sem conseguir a tão sonhada vaga. Já vi a diferença de fazer um cursinho, estar estudando direto. Fiquei próximo de fazer uma boa nota. Já o Rodrigo, assim que se decidiu pela carreira pública, foi logo se matriculando no cursinho preparatório. Agora é hora de mudança, né? Eu vi que eu tenho que mudar o meu estilo de vida, se eu quiser alcançar um cargo público lá na frente. Dados da Associação Nacional de Proteção e Amparo aos Concursos indicam que todos os anos, pelo menos 13 milhões de pessoas com idade entre 16 e 29 anos entram na disputa por um cargo nas três esferas do governo, municipal, estadual e federal. E a previsão para este ano são de 70 mil vagas no setor público. Mas ser classificado na prova objetiva não quer dizer que a pessoa vá ser convocada imediatamente. Em muitas situações, o candidato chega a esperar anos para tomar posse. Caso o candidato perceba algum problema na convocação ou na nomeação, deve entrar em contato com a administração do órgão e da banca examinadora responsável pelo certame. É indicado buscar orientação jurídica especializada em concursos para esclarecer o que pode ou não ser feito em cada caso. Outra dica é levantar informações sobre o órgão e o concurso em relação ao número de vagas disponíveis, aposentadorias e contratos de terceirização. Normalmente, o concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período pela administração para convocar os aprovados. E também é possível entrar com mandado de segurança até 120 dias após o último dia de validade do certame. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso de professores de São Paulo que perderam a convocação extraordinária feita pelo órgão. Os aprovados chegaram a buscar uma nova convocação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido por entender que os candidatos têm a obrigação de acompanhar o edital. Já no STJ, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho disse que o entendimento da justiça paulista é contrário ao do tribunal. Para ele, não se pode exigir que o aprovado acompanhe nomeação no diário oficial por mais de dois anos. Principalmente quando já passou um tempo razoável, um prazo razoável, um, dois, três anos, a publicação no diário oficial, a publicação da convocação, da nomeação, não é suficiente. Porque não é razoável esperar que o cidadão comum acompanhe dia a dia a publicação do diário oficial. Isso não é hábito da população. A Lei nº 8.112 diz que é dever da administração pública informar a convocação pelo diário oficial para a posse do cargo. Não é obrigação do órgão comunicar através de telegrama, fax, e-mail ou por meio de contato direto. Mas o candidato deve ficar atento a algumas regras básicas para não ser eliminado e perder de vez a tão sonhada chance de seguir uma carreira pública. Não é mesmo, Poliana? É isso mesmo, Gabriela. O candidato deve ficar de olho nas seguintes informações. Eliminação por idade tem que ser pertinente e prevista por lei. A altura só elimina o candidato em circunstâncias extremas e se estiver previsto em lei também. Caso haja dúvidas sobre a saúde do candidato, ele tem direito a apresentar exames complementares. Prova física não deve ser exigida para cargos burocráticos. Nome no Serasa ou SPC não elimina candidato durante investigação social. E os requisitos exigidos no edital devem ser comprovados no momento da posse. Apesar de não haver uma lei federal que obrigue esse comunicado, muitos candidatos que perderam a convocação entram com uma ação judicial para tentar reverter a situação. Foi o que aconteceu com a Priscila. Ela perdeu a nomeação em um cargo público porque não recebeu a intimação para realizar os exames pré-admissionais. Por isso, ela buscou a justiça. Passado em 18º lugar, e eles tinham chamado mais de 20 pessoas. E como é que eu não estava dentro dessas 20 pessoas? E aí eu descobri o porquê, protocolei um pedido de revisar essa convocação, e no que eu protocolei, eu não tive uma resposta positiva, e não tive outra sugestão, outra saída, não sem entrar na justiça e buscar o meu direito, que era assumir um cargo público pelo que eu batalhei, pelo que eu estudei, pelo que eu investi em mim mesma para fazer isso. Mas, embora existam decisões favoráveis a candidatos aprovados que perderam a convocação tardia no diário oficial, é sempre bom que o concurseiro fique atento para que todo o esforço não vá por água abaixo. Então, o que é importante para o candidato? Feita a homologação do concurso, se ele trocar de endereço, se ele se alterar, dados telefônicos, o que é importante? Ele procurar o órgão e pedir para incluir essa informação lá nos seus assentamentos de candidato aprovado. A maioria dos órgãos mantém, no site da transparência, no portal do órgão, a lista dos candidatos que estão sendo nomeados. Então, ele poderia acompanhar por ali. Um outro importante, ele poderia ligar diretamente no órgão. Se ele ligar no telefone geral, pedir para entrar em contrato no Recurso Humanos, ele vai ficar sabendo dessa informação. E nesse corre-corre de estudos, é bom o candidato ficar atento a uma situação simples. Cuidar das emoções e principalmente da autoestima é o que explica este especialista em comportamento humano. Uma pessoa que tentou várias vezes com o concurso e não passou, ela começa a trabalhar com a autoestima dela baixa. Onde ela vai, ela tem que explicar que não passou, a família pergunta, ela tem que dizer que não passou, ela já se frustrou, ela já fez conta de quantas vezes ela já tentou. e quando isso começa a afetar a tua autoestima, toda a tua energia, todo o teu foco, toda a tua concentração esvazia. Então, eu acho que o importante é, se você está sentindo que você está indo assim, dá uma parada, segundo os meses, vá fazer alguma coisa que eu não sei o que, pode ser um esporte, pode ser uma brincadeira, eu não sei, mas algum lugar que você vai voltar a se sentir importante, você vai voltar a ter reconhecimento, feedbacks positivos para a autoestima elevar e aí, bom, agora volta para o concurso e vamos tentar de novo. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples, para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabe o que é um precatório? É uma dívida que a União, os Estados ou os municípios foram condenados a pagar em decisão da justiça. A boa notícia é que agora a Fazenda Pública tem um prazo para quitar esse débito. Conheça agora histórias de pessoas que lutam para receber esse dinheiro. A palavra precatório significa um pedido. E na prática é bem por aí mesmo. Quando um cidadão ganha um processo contra a União, Estados, municípios e fundações públicas, a justiça ordena o precatório, que nada mais é que o pagamento de uma dívida. Se o Medeiros esperou por anos o dinheiro, com medo de nunca receber, resolveu vender o precatório para um banco por um valor bem abaixo do devido. Pela dívida de 180 mil reais, o banco ofereceu apenas 50 mil. O aposentado pensou no futuro e investiu bem o dinheiro que recebeu com a venda do precatório. Infelizmente, essa demora em pagar a gente que é idoso, eu não podia ficar esperando mais quando eles resolvessem pagar, eu já estaria do outro lado da vida. Então, com isso, esses 50 mil reais veio para fazer uma poupança saúde que eu e a patroa intitulamos numa conta conjunta em que se ela for hospitalizada, eu poderei usar esse dinheiro para tratá-la. ou se eu for hospitalizado, ela poderá usar o dinheiro para nos tratar, para não sobrecarregar a vida dos filhos, dos parentes. Então, nós temos isso aí. Então, esse precatório, para mim, veio me trazer tranquilidade no envelhecimento. Vender o precatório é uma opção para quem não está disposto a esperar anos pelo pagamento. Ainda mais porque existe uma fila que dá prioridade para quem tem mais de 60 anos ou é portador de doença grave. Há ainda situações em que uma mesma pessoa pode receber mais de um precatório. Por isso, muitas vezes, o tempo de espera é longo. Isso aconteceu com o portador de doença grave de Rondônia. Ele já havia recebido um precatório preferencial e o Estado alegou que ele não tinha direito ao segundo, porque seria desigual com outras pessoas. Mas o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que, como não há previsão legal que determine essa proibição, não cabe ao Judiciário limitar o benefício. No STJ, o ministro Herman Benjamin teve o mesmo entendimento e concluiu que, mesmo que o beneficiário tenha vários precatórios contra o mesmo órgão público, ele terá direito à preferência em todos. O que se verifica realmente é que os Estados, os Distritos Federal e os Municípios, eles têm atrasado o pagamento e tem gerado exatamente toda essa discussão a respeito desse calote público que é dado. Então, infelizmente, você tem até sanções que a Constituição estabelece, no caso, por exemplo, para o governador de um Estado cujo Estado não paga o precatório. Ele pode responder por crime de improbidade administrativa e responsabilidade. Mas, infelizmente, mesmo essas sanções não têm surtido o efeito necessário para fazer com que esses entes públicos paguem no prazo correto. A dívida do precatório é de quase 100 bilhões de reais e atinge aproximadamente 2 milhões de pessoas. Só em São Paulo, a despesa chega a 21 bilhões de reais. No começo desse ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que o poder público tem até 2020 para pagar todos os precatórios pendentes no país. Órgãos devedores podem parcelar a dívida e renegociar valores com credores. Mas precisam cumprir os prazos para a quitação da dívida. Se essa requisição for feita até o dia 1º de julho de 2015, a União tem o dever de fazer o pagamento até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, 2016. Agora, se eventualmente nesse trâmite ou essa requisição acabar ocorrendo no segundo semestre, após 1º de julho, a inclusão daquele valor no orçamento da União vai ser feita só no ano seguinte. Então, usando esse exemplo, só vai ser feito em 2016 e a União só vai ter que pagar até o final de 2017. Os precatórios podem ter origem alimentar, como salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, benefícios previdenciários, créditos trabalhistas ou natureza comum, como decisões sobre desapropriações, tributos, indenizações por dano moral, entre outros. Os precatórios alimentares têm preferência sobre os comuns. Angélica aguarda há 22 anos receber o dinheiro de um débito trabalhista. Todo mundo tem um plano. Você recebe um dinheirão atrasado, vou comprar uma casa, vou comprar um terreno. Eu, por exemplo, não tenho residência própria. Eu moro em apartamento funcional. E tenho certeza que se na época, em 89, quando entrei com esse processo em 93, eu já estava aqui. Mas talvez se eu tivesse ganho esse dinheiro em 93, talvez eu tivesse voltado para São Paulo, comprado um terreno lá. Mesmo depois de tanto tempo, a funcionária pública ainda tem esperança de conseguir o que tem direito. Eu estou indo atrás, porque eu toda hora ligo lá e falo, ó, quando é que vai pagar? Agora aposto que tem gente que nem lembra mais disso. Porque faz tanto tempo que a pessoa às vezes se desliga. Ou falece, muitos faleceram do processo. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.